Hoje, terça-feira, dia 4 de junho, esse é o dia 5 estrelas, é o dia top da semana, reúne uma galera do bem, tudo nesse dia de terça-feira. Temos um encontro entre Mercúrio e Júpiter, uma conjunção entre eles, no signo de gêmeos, temos uma conversa muito profunda e muito bem resolvida para resolver tendências entre Mercúrio e Plutão e a graça do encontro entre Vênus e Sol no signo de gêmeos. Primeiro, vamos lá, Mercúrio, recém-ingresso no signo de gêmeos e com apetite por conexões, recebe ordens expressas de Júpiter, com quem está colado juntinho nesse dia para propagar só boas novas e povoar notícias, noticiários, zaps, caixas de e-mails, comunicados, mentes e ouvidos de informações e falas auspiciosas. Vamos deixar as más notícias para outro dia, as conversas pesadas para outro dia, os pensamentos atormentados, hoje não. É um excelente dia para divulgar produtos, serviços, ideias, fechar negócios com grandes parceiros e conquistar uma fatia maior do seu mercado e também para os viajantes, de excelente para viajar ou para buscar ofertas, pacote de viagem que nesse dia estarão generosos. Com Plutão, a segunda ligação do dia, Mercúrio em gêmeos, com Plutão em aquário, Mercúrio recomenda retomar conversas, assuntos, propostas, negócios, ideias que ainda não foram fechados, concluídos. Agora, nessa retomada, a coisa fecha em condições muito melhores do que estava sendo pensado, negociado ou enxergado. Ainda nessa terça-feira, dia 4, vendo o sol no cinto de gêmeos, se encontram lado a lado. Um dia que enaltece o amor, o prazer, a arte, a beleza e tudo o que dá sabor à vida e que atrai o que é de bom. Me conta aí o que você fez de bom hoje. Tchau. 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 Tchau.